Gente, olha que honra quem tá aqui de olho na minha menina. Nada mais, nada menos que Maverick aqui em São Paulo. Nossa, tô assim maravilhada. E aí, como é que tá mais ou menos minha menina aí? Tá em norte, tá bonita. Nossa, tá com várias vezes no ar. Tá maravilhosa. Legal, ai que emoção, gente. Depois eu vou mostrar pra vocês mais detalhes. Tchau. Então, pessoas, finalmente a menina tá pronta pra poder pegar a estrada com segurança. Porque esse cara aqui, o cara das entradas, especialista, deu uma geral nela. Só de olhar já identificou um monte de coisa. Tinha retentor vazando óleo, né? Tinha, sei lá, alguma coisa batendo aqui no motor de corrente de não sei aonde. Corrente de comando. Pronto, corrente de comando. Porque esse cara aqui também meteu a mão na massa, viu? Então, assim, ficou agora bacana. E eu vou pedir pra eles falarem pra vocês o que que foi que foi arrumado aqui, como que tava. E quais eram os riscos de eu percorrer aí uma boa estrada desse jeito como tava. Diz aí. Beleza. É, uma boa noite pra todos. Essa moto foi feita a revisão seguinte. Nós esticamos a corrente, já orientamos ela da corrente que tá meia-vida, né? E orientamos também uma corrente com maior resistência pra quilometragem, ok? Foi feita a troca de óleo da suspensão. A suspensão dianteira foi feita apenas uma, né? Então, tava uma com óleo novo e a outra com óleo velho. Isso trazia instabilidade na moto. Segundo erro na suspensão, ela foi montada com as molas invertidas, posição ao contrário. Então, isso também deixava a suspensão dura, rígida. Então, foi corrigido esses fatores. É, regulamos a corrente de comando, ok? Que essa moto, ela, há necessidade de regular de 3 em 3 mil quilômetros. E já deixamos tudo ajustadinho. Oferimos vela, centelha, óleo de freio também. Colocamos ali o aparelho ali, a caneta e ela indicou que tá saudável o óleo ainda. Beleza? Jack aqui participou dessa manutenção comigo. Eu dei uma mãozinha só. Não, deu uma mãozinha nada. Jogou bastante. Eu convidei ele pra vir, né? Ele foi atencioso e se prontificou e veio aqui, sendo que o cidadão mora umas 3, 4 horas distante daqui da oficina. É, você vê como que a irmandade é isso. Quando a gente precisa de um apoio, né? Então, a gente se solicita, o pessoal vem e atende. Beleza? Pois é, galera. E olha só. Que horas são agora, por favor? Hoje é sábado. Sábado. 9h46. 9h46 da noite. Os caras aqui, de mó boa vontade, me socorrendo. Realmente me abençoando com isso aqui. Porque quando eu fiquei sabendo que Maverick era daqui de São Paulo, que eu tava aqui do lado dele, né? Eu não podia deixar de entrar em contato. Ele prontamente foi visitar a minha menina e só de olhar já identificou algumas coisas e coisas que eu sentia. Isso que ele falou ali da suspensão dianteira, né? Eu falava com ele, pois é, eu sinto, parece que é o peso que eu tô carregando alforge, baú, mas aquilo que tá instável, fica mais leve, nada disso, gente. Era por causa dessas coisas, mole invertida, óleo podre. Caramba, olha o risco disso, né? Então, assim, a gente entendeu um pouquinho das nossas meninas, como eu sempre falo, é muito importante. Mas mais importante ainda, não adianta você passar isso que você sabe que tá diferente na sua moto, que você sabe que tá diferente. Porque, normalmente, você entrega ela nas mãos de uma pessoa, nem olha o que estão fazendo, e não vai fazer o serviço que tem que ser feito. Falam assim, ah, não, é assim mesmo. Esse é assim mesmo, vai ficando por aí mesmo, o negócio vai piorando, então tem que ser alguém que entenda. E você também começa a entender. Eu tô aqui, por exemplo, perguntando tudo, já tô anotando tudo, essa corrente, bacana, com certeza eu vou investir nisso. Ficar de olho agora nessa regulagem da corrente que ele falou, de 3 em 3 mil quilômetros, depois de fundir o motor, né, gente? A gente nunca mais deixa de ficar olhando as coisas toda hora. Então, aprendi bastante e vou continuar aprendendo. Pra isso também, segue o canal dele no YouTube, eu vou deixar aqui o link anotadinho direitinho, porque lá vocês vão aprender muita coisa, acompanha ele, e tem gente que vem de outros estados entregar aqui a intrudezinha nas mãos dele, porque é o cara, é de confiança e sabe o que tá fazendo. Vale a pena, beleza? Valeu, então, pessoal. Valeu, gente. Valeu demais. Falou. Gente, o que vocês acham da minha menina com um banco desse aqui, hein? Ai, que maravilha, ó. Nunca mais volto pra casa mesmo. Só em cima da matoca. Hahaha. Tchau, tchau.